E eu vou... eu tô alternando, gente. Aliás, boa noite você que tá chegando aqui, vendo essa gravação dessa sétima sexta Shell, onde nós estamos discutindo o projeto da enquete. Para quem lembra da última semana, ficou definido, sim, que o desafio seria fazer aqui uma emulação de um sistema de enquete apenas em BEST. Mas o nosso objetivo final é pegar os scripts em BEST e utilizar o mesmo conceito com o sistema de CGI do nosso site. Para que a gente tivesse uma enquete que você acessa pela internet, a partir de um link, dá o seu voto, não consegue votar duas vezes, se você clicar para votar uma segunda vez, você vai ver o resultado. Enfim, a dinâmica normal de uma enquete online, né? Mas parece que da semana passada para cá, o pessoal esqueceu, ou então tá ainda quebrando cabeça para ver como que pode criar um script para essa finalidade. A questão é que a gente não quer perder viagem e o Creteu, vou até mudar aqui agora a cena, tá? Para a cena do meu navegador, deixa eu pegar aqui, é full desktop, maravilha. O Creteu, ele teve o trabalho, sim, ele não esqueceu do desafio e ele esboçou aqui alguns componentes para esse projeto, não da forma que a gente pediu, né? Vamos fazer isso funcionar no terminal primeiro, só para ver como funciona, mas ele já está pensando no projeto final. E ele mesmo está aqui com a gente também, e eu já já vou passar para o pessoal dar o boa noite aí, né? Aliás, ele está mexendo agora no arquivo, né? Porque dá para mexer em tempo real. Sugeriu que a gente brincasse aqui com pelo menos um dos módulos em Bash, né? E a minha sugestão foi que a gente tratasse justamente de bolar uma forma de escrever as enquetes em um arquivo e depois ler o arquivo e ver a enquete exibida no terminal. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Como sempre, na Sexta Shell, isso não é aula. Então, eu vou deixar por conta do Creteu, do Faustino e do Vitor, que estão aqui comigo, nessa sexta-feira à noite, né? Eu vou até mandar um outro link para vocês poderem ter acesso ao terminal, né? Que a gente está compartilhando, né? Que ele está em Read Only por enquanto. E vocês mesmos vão discutir por onde começar e eu só vou dar uns pitaquinhos aqui e ali, tá? É papo de Shell, não é aula de Shell. A aula de Shell é quartas-feiras lá no curso Shell Gnu, para quem fez a inscrição e para as meninas que receberam o acesso, né? Ou então através do nosso curso Shell Gnu, que finalmente saímos dessa semana, nós saímos da oitava aula e na semana que vem a gente já começa a falar sobre redirecionamentos. Vocês vão ter acesso aos vídeos, a nova apostila da aula 9 desse curso. Aliás, o curso já está com 14 horas de aula em apenas 8 aulas na apostila, né? É muita coisa nesse curso mesmo. E, eventualmente, né, vocês podem trazer as dúvidas para cá. Acabou de chegar também o Altair e ele já vai ser pego no pulo. Enquanto o Cretil e o pessoal vai se apresentando, eu vou pegar aqui e passar para eles o link do... E podem se apresentando aí, o Cretil que escreveu o roteirinho dele, o Altair que está chegando atrasado, o Faustino, o Vitor Araújo. Por onde que a gente começa? Vocês agora têm acesso a digitar no terminal. Só não vão digitar ao mesmo tempo, que é uma bagunça danada, né, Cretil? Boa noite! Aí, o Cretil já está falando boa noite dele lá. O áudio está liberado, viu, Cretil? É só falar. Ah, beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Boa noite. Muito bem, por onde vocês vão começar? A ideia, Altair, vou repetir para você. É criar um arquivo contendo as opções de uma enquete e a gente, no primeiro momento, tá? A gente vai adicionando as funcionalidades da enquete aos poucos. Mas é basicamente pegar as opções de uma enquete no arquivo e exibir no terminal na forma de um menu onde você tenha numeradas as opções e aí registra a opção pelo número ou pela letra, enfim. Ô, Blau, quer dizer, nessa minha proposta e demais colegas, nessa minha proposta é assim, eu disse ao Blau que é essa que está no pad aí, né? Eu vou mudar para eles verem lá. É, seria legal ter um script que eu chamei aqui provisoriamente de enquete gera, para gerar a enquete. O que eu chamei de gerar a enquete? Seria ler um arquivo que ia ser chamado via CGI, mas que, por enquanto, pode ser testado no shell normal, né? E produzir o HTML, né? Então, a pessoa quer votar na enquete, ela vai clicar nesse gera enquete. E esse gera enquete vai produzir um HTML já com a descrição da enquete. E o formulário HTML com radio box, se for para perguntas que só pode escolher uma das alternativas, com check box, se for para aquelas que precisa escolher mais de uma, né? Depois, eu pensei num outro formulário, ou num outro script, que chama enquete vota, que é justamente o formulário que vai ser acessado quando a pessoa enviar o formulário anterior, né? E aí, nesse script, ele recebe os dados via post, né? E escreve num arquivo o voto, né? Quer dizer, quem votou, sob o ponto de vista... A gente ficou pensando juntos, eu e o Blau, no dado momento, de como é que a gente poderia construir um identificador de sessão, que eu acho que a gente depois pode falar disso. Mas, enfim, é um script que põe o voto, né? E, ao mesmo tempo, vai chamar um outro script, que é o Enquete Resultados, que lê todos esses votos e apresenta o resultado. Então, nessa estrutura, seriam três scripts. O de gerar a enquete, o de votar e o de apresentar os resultados, né? Então, essa foi a ideia, né? Por isso, decidi ler um arquivo-texto que define qual é a enquete. E seria legal, inclusive, seguir o formato que você colocou. Altair, o link do pad, onde tem essa descrição, que o Cretil está falando, está aqui no nosso chat, tá? No chat do Jitsi. Mas, enfim, seria interessante seguir essa estrutura que você definiu. Olha, eu acho legal a enquete ter um número, um título, uma descrição, um tipo, uma flag dizendo se ela está aberta ou fechada, e as alternativas. Na exibição no terminal, a gente pode exibir todos os dados, não tem problema, mas, na transformação disso para o HTML, que é o objetivo final, né? O que a gente teria, por exemplo, as alternativas 1, 2, 3 e até N. Aliás, dependendo do tipo, seriam, por exemplo, opções do tipo checkbox ou radio button. Então, por que checkbox? Se a enquete permitir mais de uma seleção, né? Você escolher mais de uma alternativa. Ou radio button, né? Que seria para apenas uma alternativa. E faltou aqui, evidentemente, mas isso tem mais a ver com o envio, né? Que isso vai cair num formulário, e esse formulário vai ter que ter um botão de enviar, de cancelar, entendeu? Então, isso já é o HTML. O que eu quero, por enquanto, é ver a habilidade de vocês, de, primeiro, gerarem um arquivo estruturado para fazer esse tipo de coisa. E é discussão em conjunto, não é a ideia de um e depois comparar. É vocês trabalharem junto nisso, e esse arquivo contendo esses dados, como que vocês vão estruturar esses dados? Vai ser por tabela, vai ser um arquivo por enquete, vai ser tudo numa linha com o separador. E aí, eu quero ver as soluções, entendeu? Mas eu acho que essa estrutura, vale a pena a gente brincar com ela desde já, né, Cretil? Ah, eu acho que sim. Agora, claro, eu acho que alguém pode dar sugestões aí para esse... Não é fixo. É um rascunho isso. É, não é fixo. Na verdade, assim, eu imagino que, salvo alguns detalhes, não tem muito como inventar a roda, né? Não mesmo. Qualquer coisa vai ter que ter fundamentalmente isso, com alguns outros detalhes ou não, e com algumas formas de implementar isso, mas me parece meio óbvio que qualquer enquete faz essas coisas aí, né? Tá, então eu vou criar aqui uma... Pode falar um pouquinho aqui? Pode. Quando você fala, eu posso criar uma pasta aqui rapidinho, tá? Não, a dúvida é o seguinte, essa parte aí desse tal CGI, eu não entendo nada dessas coisas aí. Então, por isso que eu achei que quando você tinha comentado aquele dia na sexta, né, que haveria esse assunto aí, eu estava esperando que você fosse fazer, tipo, uns requisitos, igual você fez naquele outro, né, do RSS lá, por exemplo. Aí eu fiquei assim, bom, aí até na quarta-feira que você, eu falei, ah, tô dando uma olhada aqui, mas no fundo, eu não conheço essa estrutura, então o que eu estava fazendo aí de quarta pra cá, era fazendo um script ali, eu bolei ali uma listinha com quatro, cinco opções, pra eu poder fazer aquilo ali, uma enquete no Shell mesmo, pra eu tentar ver como funciona. Porque foi exatamente isso que eu pedi na sexta passada. É, não, mas é o que eu nem entendi bem o... como é que era, aí eu achei assim, bom, você falou que, ah, nós vamos desenvolver aqui na sexta, então eu tô imaginando, até imaginei assim, ah, ele vai querer um script e dali ele já tem como montar a estrutura e ele vai capturar esses dados ali. Porque eu não sei como funciona isso, eu tô falando porque realmente eu não entendo. Mas tá joia, você criou alguma coisa nesse sentido já? Eu fiz assim, um scriptzinho, onde eu deixei ali umas quatro opções, aí o elemento vai digitar qual opção que ele vota, ele vai contando os votos, ele pode encerrar a votação, pode... entendeu? E aí ele vai achar o vencedor, ou se houver empate, alguma coisinha assim, dentro do que eu imaginei, mas não sei... Tá legal, mas você colocou isso no seu git, em algum lugar? Não, ainda não coloquei não. Ah, então coloca pra gente poder dar uma olhada. Eu tava ajustando umas coisas aqui, aí eu ainda tenho que vir alguma parte de correção de erro ali, de digitação, né? Alguma coisa de opção inválida aqui. Certo. Pra controlar a digitação. Então vamos continuar na linha que a gente tava, eu acho que vai ser mais produtiva, né? Vocês... Pode ir falando aí, eu vou acompanhando. Depois eu coloco, eu te mostro o que que eu fiz ali. Tá. Mas não é... Mas não tô partindo desse geral, entendeu? Entendi. Como o Cretinho falou aí, não tô... Não é isso. Entendi. Porque realmente eu não sei como funciona essa parte. Oi. Mas essa história do CGI, fundamentalmente é o seguinte, quem vai iniciar o script, ao invés de ser você digitando numa linha de comando, é alguém com um navegador... Sim, é a solução assim por alto eu tenho, entendi. E o servidor de web é quem vai botar o script pra rodar. E a diferença só é que quando isso ocorre, algumas variáveis especiais são passadas pelo navegador para o servidor de web, mas é só isso, não tem mais nada de CGI pra... Ah, tá. Não, é justamente... É verdade. É bem fácil. E depois tem um outro detalhe que quando você imprime, né, como ele veio via CGI, na verdade você tá imprimindo o resultado que vai sair lá na... na... na página web da pessoa. Então normalmente se imprime um código HTML. É isso. É só isso. Muito bem, quem que vai meter a mão na massa aí agora, no terminal... na massa não, no terminal, né, pra escrever isso tudo aí que a gente conversou até agora. Eu quero que eu cole a estrutura em algum lugar, não, né? Vocês estão vendo aí, vocês que estão participando aqui da... no JITS, né? Entendi. É só dar uma olhadinha. Mas o Altair já não fez a leitura de um arquivo pra produzir... Não, não, não. Não, não, não. Eu coloquei só uma lista de teste ali dentro do arquivo, né? Não fiz nenhuma leitura, não. Não, tá, mas vamos ganhar tempo, inclusive, né? O Altair, com a experiência que ele já fez, ele pode até dar algumas ideias a mais aí. Eu quero que vocês comecem. Vamos lá, alguém assume aí, começa, abre o editor e já começa a trabalhar. Tem como a gente colar esse meu arquivo aí, alguma coisa nesse terminal? Não, o ideal seria você mandar por lá e... E a gente já definiu aqui uma linha de trabalho, é melhor a gente se concentrar no que está definido também, né? Então siga aí pra não atrapalhar enquanto eu pego o meu aqui e separo aqui. Maravilha. Oblau. Oi. Essa sugestão aqui que o Cretil deu, né? De fazer o Enquete Gera, o Enquete Vota, eu acho que se a gente seguir essa linha, a gente caminha rapidinho. Porque, por exemplo, o Enquete Gera, a gente poderia fazer aqui só o teste de ele fazer a leitura, né? Eu estava rascunhando aqui até no documento aí do BED. E aí poderia fazer o seguinte, esse Enquete Gera, ele já pegaria o dado por read, simples, salvaria tudo isso em variáveis e já geraria o arquivo. Se a gente decidir que o ideal é um arquivo pra cada Enquete, acaba sendo facinho de ser feito, né? Sim. Aí tem uns detalhes. Por exemplo, o arquivo mesmo... Essa ideia foi um pouco diferente, né? Porque pelo que ele escreveu ali, ele está criando o arquivo que armazena a Enquete usando o BEST. Exato, isso que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar. Não é pra usar o BEST nessa etapa. É interessante também, né? É interessante também, mas o que eu tinha pensado era assim, a gente já escreve um arquivo texto no formato que a gente quer... E manda pro servidor. O Enquete Gera, é que não está claro isso, você tem razão. O Enquete Gera seria o gerador, no futuro, do HTML. Exato. Eu já leia esse arquivo. Não, mas o que eu tinha pensado nessa sua ideia é que o Enquete Gera faria as duas coisas. Ela geraria o arquivo dado no formato padrão e, ao mesmo tempo, o HTML. Ah, estou adorando essa conversa, estou adorando. Não seriam acessados via terminal, né? Esses aí. Mas eu acho essa ideia bacana também, pra facilitar o processo de criação desse arquivo. Acho que é bem legal também. Olha como eu vejo, Vitor, o desdobramento da sua ideia. Seria uma etapa anterior à enquete em si. Então, eu tenho aqui uma ferramenta no meu terminal, que eu inicio, que eu boto pra rodar. Aí eu informo o título, a descrição, já vai me perguntando as opções, o tipo. E, no final, ele pega esse arquivo, ou a necessidade de... Enfim, o que foi elaborado por esse script, né? E já faz uma transferência pro SSH, o SCOP, lá pro meu servidor. E eu não preciso nem ter o trabalho. Eu só dou um enter e ele já está lá na... já está online. É bem legal isso também. E a vantagem de ser o mesmo script que geraria os dois, é porque a gente teria a padronização, né? Sim. Não, mas não pode ser o mesmo script. Não teria dor de cabeça. Não, não pode. Isso não, isso não. Isso aí já seria, como o Kretil falou, vamos deixar claro pra quem está assistindo, né? Claro, tá. Isso aí já seria uma ferramenta para gerar as enquetes aqui no meu terminal, né? Pra automatizar esse processo. Eu mudei o nome ali, Blau, pra ficar o Enquete Gera, já com esse trecho de código que foi copiado, né? E o outro a gente chama de Enquete HTML, né? Exatamente. Que é o que vai ler o arquivo gerado pelo Enquete Gera e produzir o HTML correspondente. Tá legal. E você quer começar pela ferramenta que vai gerar o arquivo, que também é um bom começo pra gente ver aqui hoje, até com o tempo reduzido. Eu acho que é bem legal. É, inclusive porque não envolve o CGI e nada disso. Exatamente. Parece que falou que queria, enfim, dar uma introdução nisso, né? É melhor. Então, acho que está ótimo dessa forma. Independente da forma como for gerar, eu conseguiria tirar o padrão de como vai ser a Enquete, né? E tudo vai derivar disso daí. Exato. Agora, Vitor, não escreve no PED, não. No PED, não. Já vai pro terminal. Vai pro terminal fazendo. Não escreve duas vezes, não. Aqui, eu só precisava dizer o que o Enquete Gera vai fazer. Entendeu? Mais nada. Já está lá. Só estamos vendo o terminal a partir de agora. Tem um VI aberto. Ah, copiou, colou. Maravilha. Vocês vão ter um pouco de dificuldade na acentuação por causa do padrão de teclado aqui, né? Parece que ele fica com o teclado americano. Mas dá pra se virar e qualquer coisa me pede o que eu tecle aqui. Não, e não é só o teclado. Eu copiei aqui e não apareceu. Os caracteres acentuados não foram copiados. Mas dá pra eu corrigir por aqui. Mas o VI pode continuar daí. Eu só copiei só pra dizer que eu fiz alguma coisa. Ah, foi você que colou, né? Então, ó, só um pouquinho. Eu não consigo editar no terminal, não. É que você está com o primeiro link que eu passei. Pega o segundo link que você tem acesso a leitura e escrita. Eu vou colocando aqui, hein, gente? Ah, não estou... Você já tirou do modo de inserção aqui, né? Nem entrou ali. Já. Título da enquete, informe, descrição... Ah, aí pra ler, eu leio perfeito. Da enquete, informe a quantidade de alternativas. É, mas é só... É aquele problema que a gente estava tendo com... Aquele programa, né? De compartilhar mouse e teclado, que eu esqueci o nome agora. Sim, também esqueci. Informe a quantidade de alternativas, descrição, título... Tá certinho agora. Depois vamos colocar isso aí em variáveis pra não ter problema, né? É, uma das coisas é um tipo, né? Que precisa ter, que é pra saber se é... Por enquanto, pelo menos dois tipos que a gente pensou. É aquele que possibilita múltiplas respostas ou não, né? Tá, eu vou pedir pra vocês pararem de digitar um pouquinho, porque eu quero fazer uma mudança aqui. Olha só, a gente já conversou sobre isso, né? Então, veja. Aqui, você pode fazer um... Eco. Tá, eu vou só passar a ideia. Você depois modifica. Eco. Criação de nova... De nova enquete. Eu vou botar um título qualquer. Você já sabe que está trabalhando com uma nova enquete. Tá? Aí, o... Pra fazer as coisas. Você não precisa informe o título da enquete. É título. Né? Que seja assim, tá? Descrição. Você não precisa... Você é tão verbal... Verboso, né? O... Ask Shift U. Ask Shift U. Ando. Aqui, ó. Descrição. Pode até deixar bonitinho, né? Assim, ó. Tá, tá. Quantidade... Alterna... Número de alternativas, né? Por exemplo. Não é quantidade, número. Isso não precisa. Você pode digitar alternativas. É, essa é uma das formas. E depois... É. Na hora de colocar a alternativa, digitar em branco e ele acabar. Exato. Ele mesmo conta. Então, aqui... D, D... É... Tipo é importante, né? Tipo é importante. Mas aí você continua, ó. Vai lá. Pode continuar a digitar. Já tá em inserção. A vantagem do pad é que a gente consegue fazer todo mundo ao mesmo tempo, né? É, mas aqui é o... Mas aqui você tá fazendo um programa. É outra vantagem. Vai lá. Ninguém vai digitar, rapaz. Já tá em inserção. Isso. Essa não é aqui o blog, ó. Não mesmo. Ah, essa é o... É, e se for pelo meu manual de estilo, não tem espaço entre a exclamação e a barra. Boa. Tá aí. Tá legal. Continua aí. Pode continuar. Tá ficando bom. O próximo é tipo. O tipo é muito importante porque pode ser... No terminal não vai fazer diferença nenhuma, né? Pra gente agora. Seria um complicador a mais. Mas lá pro HTML a gente tem uma diferença entre tipo de marcador. Um check box ou um radio button, né? É, pra saber se é uma enquete de uma única resposta possível ou de várias, né? Alternativas. Quais são as outras opções, os outros dados desse registro aí, o Cretil, que você colocou? Ah, eu posso ir sem prejudicar aqui título, descrição, tipo flag aberta ou fechada não precisa nesse gerador porque isso aí é posterior. E o próprio arquivo, se você tá criando uma nova enquete, ele vai obviamente ser uma enquete aberta, né? Quando você publicar. Então é só as alternativas agora. E as alternativas? Você vai fazer... Ah! Já saiu na versão 004, olha só. Ah! Que é padrão blau. É, manual de estilo, né? Padrão, manual de estilo. Então vamos lá. Quais são os tipos? Então, tipo... A gente não vai gerar isso agora. A gente vai considerar todas do tipo... Vamos chamar de tipo 1, tá? Na hora de gerar esse arquivo. A mesma coisa com aberta. A aberta é igual a 1. Tá? Isso aí vai ser um valor fixo por enquanto. Depois a gente muda. E por que você colocou esse Fuzzy Finder aí? Ah, porque geralmente quando eu faço utilizando opções, eu jogo pro Fuzzy porque aí fica o menu bonitinho, né? E padrão. Olha só, que legal que a gente tá tendo essa conversa, né? Porque nós só temos duas opções. Tipo 1 ou tipo 0. O 0 sendo o tipo múltipla escolha e o 1 é uma escolha apenas. Pra que você vai invocar um programa que pode ou não existir na máquina, entendeu? É pra fazer uma escolha de dois números. Você só coloca 0 ou... Informa pra pessoa qual a escolha que você quer. 0 ou 1. E a pessoa... E se der enter já dá um default, inclusive. É, e se der enter já dá um default. Pode ser um outro read aí, inclusive. O read já daria. E inclusive pode haver um teste pra dizer, não, é nesse ponto aqui, se você digitou 3, por exemplo, tipo inválido e entra no loop. Aí sim vale a pena. Em vez de fazer um faz e fada, você faz um loop pra só sair do loop quando o valor for correto. Os valores válidos são vazio, que equivale a 0, ou então 1. Qualquer outro valor é inválido. Só pode entrar um carácter. Pode colocar isso daí. Pode fazer um loop já. Quanta coisa... Quanto silêncio eu vou ter que tirar desse vídeo na edição hoje, hein? Ó, e aí, yy o que, rapaz? Mas olha, tem um loop isso daí. Não adianta você escrever assim, copiando, porque vai ter que colocar isso no loop. Mas bota aí, tipo. Vai. Já tava a inserção. É meio lento o cursor, né? Vocês estão perdendo... Dá dano pra perceber que vocês estão apoiando do cursor. É, sempre assim. Tá, agora esse tipo aí tem que ficar dentro de um loop. Como seria esse loop? Você pode colocar o teste do loop depois, mas você... É um loop while infinito. Eu já vou dizendo pra vocês. Como é que é um loop while infinito? Y2. Quem não estiver escrevendo... Quem não estiver escrevendo, pode falar com os colegas o que digitar, né? Desde que saiba, né? Hã? Hã? Aí, como vai ter a opção, a pessoa vai ter que escolher qual, né? Qual a opção. Não, o tipo eu vou... Aliás, o texto do tipo... Deixa eu controlar por aqui um minutinho. Não tira a inserção, não. Tô controlando agora. Ó. Zero... Zero... Igual a... Zero o quê? Single... Vou botar aqui. Single... Ai, que inglês é tão fácil, ó. Single... Um... Múltiplo. Faltou o P. Tá? Pronto. Isso aqui é bem sucinto. É isso que a gente precisa, entendeu? Talvez até a gente abrisse mão aqui desses espaços, porque aqui vai ficar mais longo. Eu não quero deixar longo demais. Tá? Single... E múltiplo. Escolhas, né? Ah, a tabulação tá com oito mesmo. E outra, ó. True, perfeito. Mas a gente é becheiro, né? Becheiro usa dois pontos. Dois pontos é o comando nulo. É a mesma coisa que o true. E aí já desenha ali um emoji, né? Verdade. Um emoji ali. Tá? Então, veja só. Pra que você vai gastar recurso, acessar disco, fazer uma série de coisas, se você pode escrever aqui. Isso é o tipo de interface, sabe? Que ajuda a pessoa que tá preenchendo o formulário. Você não precisa ir além disso. Você já tá dizendo, as opções são essas. Pensa no FDisk, por exemplo. que tem um menu ali onde você, na verdade, só precisa ficar teclando letras pra fazer as operações e ele já volta pra próxima opção e assim vai fazendo todo o trabalho. É isso que a gente precisa. Esse tipo de interface é muito inteligente. Tá? Mas beleza. Tá lá. Tipo, zero, um e tal. Depois a gente vê a lógica do while. Continua o que vocês tiverem que fazer porque vai ter um outro loop a partir daí, né? Que é o loop das opções, né? E esse loop das opções ele vai ter que ser... vai ter que ter uma contagem, não vai? Gente? Alguém presente? Alô. Eu tô pensando aqui como é que faz essas alternativas. Isso, mas pensa em voz alta aí pra gente saber. Porque do jeito que eu tinha pensado aí nisso você informaria a quantidade e aí era fácil, né? Daria pra fazer o while e fazendo o incremento até chegar na quantidade informada. Aqui teria que fazer uma variável de controle. É uma ideia, um caminho. E aí faria o while enquanto não for... Também seria o while infinito. Você vai ter que sair de dentro quando o cara desistir. A opção de terminar tem que vir de dentro do loop infinito. Olá. Oi. No que eu tinha feito aqui nesse primeirozinho aqui eu tinha deixado esse loop infinito e criei uma opção pra sair e uma pra encerrar a votação. Fazendo ele aqui no BESH direto, né? Aquilo que eu falei com você pra eu tentar ver como é que funcionaria esse esquema aí. Então, dentro eu deixei as quatro opções que eu deixei ali como escolha, né? Pra votação. Aí deixei uma pra sair e uma para encerrar. Porque se ele ficar infinito eu tenho que escolher um momento ali que a votação terminou, por exemplo, né? Não sei se seria essa ideia aí. O que eu imagino é isso aqui, ó. Eu vou começar a digitar. Tá aqui é o mesmo read menos p opção talvez uma variável aqui contagem vou botar o inglês aqui porque fica mais fácil, né? certo? Essa aí é a entrada da opção. E aqui poderia fazer que é igual exit ou quit né? Que é igual a quit o cara digitando apenas é... ou melhor enter pode até fazer assim enter igual é que não é bem enter tem que deixar claro que é vazio igual a quit é isso aí que eu imaginei eu tava tentando ver como é que eu faria isso aí aqui e aí o que vai fazer? O reply como é um loop pode ser que ele ainda exista, né? Eu não sei se ele vai eu vou até colocar aqui opt esse reply tá sempre nesse loop while aí não opt aqui vou capturar ah não opt ah tá então opt sem aspas pra que ele ele considere espaços e outros outros operadores como descarte essa parte não venha só a palavra, né? então o opt igual a string vazia né? ou então menos z opt né? que é se não existir né? menos z é zerado né? valor zerado né? então se tiver zerado e aí break só pra sair do loop o que vai fazer com esses dados aí depois né? o problema maior não é esse o problema maior é o problema maior é registrar o valor em opt tá certo? sim e aí o que a gente pode fazer é criar aqui parábola de lista né? deixa eu deixa eu pegar aqui já vamos criar aqui uma global que vai ser valores quem apertou o F10 aí? sem querer aqui foi meu ok valores vou botar aí em minúsculo valores valores não é desculpe alternativas options depois a gente vai conversar sobre como os nomes de variáveis aí é igual a gente pode definir né? ou então fazer de uma de uma vez entra aqui em gosta declare menos a minúsculo options tá certo? no manual de estilos blau as variáveis tem nomes em português ou em inglês o problema de variável em português era isso que eu queria comentar com vocês é que título o meu toque não me deixa à vontade com a falta do acento entendeu? por isso que vocês vão me ver sempre colocando algo assim desk tudo bem tipo seria type ou como type pode corre o risco olha aqui até que ficou amarelinho do comando do comando type palavra reservada eu colocaria p type porque é poll de enquete em inglês e o opt aqui tudo bem não tem problema e options aqui seria uma array um vetor então o que aconteceria é que nesse caso aqui a string está zerada break agora se não se não houve o break eu posso simplesmente continuar dizendo que options tem duas formas de fazer options assim igual a opt opt e aí tem que ser entre aspas porque vai ter espaço vai ter uma série de coisas ou então a gente pode fazer outra forma options mais igual assim isso também funciona tá tá eu coloquei aqui daquela outra daquela outra forma ele saca já que é um item não tem que pôr o count aí teria que pôr o count exatamente por isso que eu tô voltando pra mostrar isso aí tem aqui ó count certo e aí depois disso depois a gente vai mexer no código mesmo finalizar esse código né e count mais mais certo pra dar próximo acesso aqui seria aqui no outro loop né ele ser atualizado e o primeiro agora count aqui não precisa nem do cifrão tá gente sim eu gosto de colocar pra saber não aqui é a expansão de count eu fiz um teste com aquele shell check né e ali ele mostrou que não precisaria na expansão aritmética exatamente porque dentro do como é que é o nome disso mesmo é dentro dos colchetes é que tem um nome um nome que me foge agora dentro dos colchetes é é como se você tivesse aqui dentro de uma expansão dentro de uma avaliação de expressão aritmética tá então se eu quisesse fazer inclusive a soma aqui né eu poderia fazer e dispensar isso se eu quisesse porque o valor de count neste ponto seria o valor anterior é isso que seria visto aqui nesse comando tá o valor anterior de count e depois que ele for utilizado pra ser expandido aqui dentro dos colchetes aí é que ele vai ser atualizado vai ser incrementado isso é menos legível na verdade é não nem o manual de estudo então isso é menos legível porque você não sabe que você pode fazer isso também porque isso aqui é o chamado de pré-incremento o pré-incremento ele vai modificar o valor e que você vai utilizar né naquele momento o pós-incremento ele você utiliza o valor só depois que faz o incremento então tem as duas opções então sabendo que tem o pré e o pós você não acha menos legível né mas isso daqui não tá errado tá mas e no primeiro loop Blau esse count aí vai ser zero é porque ele vai ser branco né sim a gente pode inclusive é sem usar declara fazer logo atribuição né a gente pode eu gosto esse tipo de coisa que tá associado a loops por exemplo eu não gosto de deixar longe de onde a variável tá sendo utilizada então eu prefiro colocar aqui ó count igual a zero tá certo ok então aqui o primeiro valor de option seria zero depois de um e tal e vai sendo incrementado certo agora geral arquivo não ainda falta trabalhar aqui por exemplo no tipo o que fazer por exemplo se o cara digitar dois e outra esse read menos p aqui não vai limitar em um carácter não é verdade o que a gente pode fazer pode até aceitar mais de um carácter e depois trabalhar a variável p type pra capturar só o primeiro tem uma forma de ler um único carácter tem tem duas formas de ler um carácter n1 ou cadê o traço ou n maiúsculo 1 sinceramente eu não encontrei nenhum caso prático onde faça diferença mas tem diferença segundo o manual a diferença é a forma como é tratado o fim da linha mas em uma situação muito específica eu eu me habituei a utilizar o n maiúsculo e nunca tive nenhum problema com isso ainda tem outra forma essas são as duas formas ainda tem outra coisa que dá pra fazer aqui mas no nosso caso não é aplicável que é colocar o s de silent o que no nosso caso é complicado mas o n1 aqui é pra gente é o suficiente tem que a gente ver o s é silent significa que quando você digitar você não vai ver o que você digitou e é interessante que a gente tem que poupar entrada de senha é só que tem outra coisa aqui eu vou deixa eu limpar isso daqui tá aqui ainda falta uma outra coisa importante aqui aqui você só saiu do loop não é verdade? sim tá bom você não fez nada com essa informação uma última pergunta quem usou aquele ad user aquele script de inclusão de usuários sabe que no final de tudo vem o que? uma confirmação pra evitar de gerar desnecessariamente um arquivo com os dados errados então você pode ter aqui imprime tudo e vê se tem tudo certo exatamente read de menos p vou colocar da forma que vocês estão fazendo porque são vocês que vão modificar depois confirma os dados estão corretos e aí padrão s maiúsculo n pode ser e quando a gente coloca s é bom a gente já prever o y também do yes que o pessoal está acostumado enfim a internação seria depende não português que eu estou discutindo não é que aqui sinceramente sinceramente eu acho que fica visualmente esquisito porque ficaria dessa forma o prompt aqui nas aspas eu acho que faz mais sentido daqui até porque a gente usa parênteses antes da pontuação mesmo em português faz mais sentido para mim foi como eu coloquei aqui também parênteses antes da pontuação parênteses antes da pontuação você está escrevendo alguma coisa faz um parêntese e vem uma vírgula e a vírgula vem depois do parêntese isso isso pelo menos é o meu estilo mas eu não não vou dizer ah é o certo de fazer então tem que ter dois pontos aí também não é a pergunta e o prompt aqui é uma pergunta dois pontos é quando você vai escrever algo quando é uma pergunta aqui sim inclusive eu cretei valeria a pena fazer o N1 mas com o S do Silent porque você vai dar o Enter ou o teclado S e automaticamente a coisa vai acontecer aliás vai acontecer de qualquer forma N1 aqui ele vai fazer com que você digitar um carácter já era tem que colocar um test não vai precisar nem do Enter isso oi o Vitor ele não precisa nem do Enter não não o Vitor isso aí é verdade é não eu tava dizendo pra colocar o teste então do tipo já lá dentro daquele Loop Wire mas já tá agora é só fazer um teste aí vocês é que vão fazer tá aí já e o próprio teste do Loop das opções eu não fiz tudo não eu só dei aqui uma linha geral da coisa pode precisar de mais coisa ali na verdade aqui ele tem que levar em consideração qualquer outra coisa né então teria que ser teria que analisar se é 0 ou se é 1 isso ou então ou então também tem aquela possibilidade de fazer o default ou seja se o cara digitou 1 é 1 se o cara digitou 0 é 0 qualquer coisa é 1 ou esse teste aceita o ou assim? aceita só não aceita você comparar número com string né mas como você não sabe que a pessoa vai digitar tudo é string e outra coisa se você não tem expansão não precisa usar aspas duplas mas aí as aspas duplas não servem para mostrar que é 1 string não? isso que eu estou te dizendo as aspas não servem para mostrar nada as aspas servem para você tornar literais o conteúdo entre elas então as aspas duplas são diferentes das aspas simples apenas por um detalhe que é o que? alguém responde aí? as duas exceções que nós temos quais são? é o cifrão e o acento grave né? o acento grave muito bem como e por que? porque esses dois caracteres participam de expansões o cifrão participa de expansão de nome de variável de substituição de comando expansões aritméticas e o acento grave é a forma antiga de fazer obsoleta de fazer substituição de comando então para que a gente consiga fazer essas expansões numa string o que a gente usa é aspas duplas mas se não tem nenhuma substituição aspas simples tá? o Blau gosta que é para proteger adoro dizer porque quando eu ouço que é para proteger e tudo isso aqui eu só fui dando continuidade que vocês tinham escrito e acabei comentando mesmo o deslize aqui e acabei não falando e aproveitando só essa vocês estão digitando em algum lugar mas não é aqui não né? eu não estou nem digitando não, tá certo aqui ó aqui por exemplo a gente já precisa que sejam aspas duplas porque tem uma expansão tá certo? aqui também e por que que eu coloquei entre aspas? é para dizer que é uma string? por que que eu coloquei entre aspas aqui pessoal? esse aqui foi o que eu escrevi é porque aí vai expandir essa variável não, tudo bem mas expandiria sem aspas também ah tá, entendi entre aspas simples não poderia ser mas eu coloquei obrigatoriamente aspas duplas ali lembra por que? por causa dos espaços por causa da do porque é uma frase longa com vários espaços e tudo ali tem que ser uma palavra só né? para transformar tudo isso em uma palavra só e aí? agora podem assumir de novo o controle já fiz aqui mais já dei meus pitacos aqui o read será que o read não é um conveniente? então falta o aspas simples lá nos dados estão corretos onde que tá? isso, ali também já que é para ser chato não, tá certíssimo não é nem ser chato isso aqui é padrão se eu mudei todos tem que mudar esse também e outra não faz diferença vamos dizer assim significativa para o shell ele ter esse trabalho a mais de fazer uma verificação se entre as aspas tem alguma expansão para ele realizar acontece ele realmente vai ter um trabalho a mais mas não é nada significativo a questão aqui é a gente até ter de novo legibilidade para quem conhece a linguagem então se você tá vendo o aspas simples se você tá vendo o aspas simples você já sabe que ali você não vai procurar variável ali dentro expansão de nada então pra você aqui aspas duplas indica opa aqui dentro tem alguma coisa acontecendo além de simplesmente uma exibição mas diga o que que acontece se no que for digitado for digitado o caractere que expande o caractere que expande o cifrão ou a crassa o read ele não é uma linha de comando para ser processada né sim mas isso não vai parar na variável boa pergunta vou fazer isso aqui vamos descobrir isso agora tá aqui var igual a pitanga só porque vocês pensarem em banana read mas a falta de criatividade é a mesma porque ou é banana ou é pitanga ou é pitanga vem a frase dizendo vocês acharam que era banana agora a próxima coisa é você qual é aí você vai botar banana vocês acharam que de novo ia falar que era pitanga e não banana mas agora dessa vez é banana e assim vai a de infinito tá ou vou colocar aqui frase ok teste uma espaço frase uma eu vou colocar eu não gosto muito de var aí se eu fizer veja bem se eu fizer declare declare vou pegar até assim declare menos p frase ah sim eu não coloquei entre aspas né ah não é porque não eu botei expansão ali gente desculpa uma linha do php declare menos p frase eu não gosto muito de barra cifrão var agora vamos fazer um eco de frase aí sim é que eu ia começar com eco acabei botando cifrão ali cifrão frase entendeu ele 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 já e entre aspas e entre aspas porque ele mesmo escapou o cifrão e ele escapa aspas também essas coisas eu não sei eu estou pensando em sql jacson sim 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 vamos ver aqui vamos ver aqui vamos fazer de novo continua sendo varpitanga o mesmo read menos p frase opa desculpe varpitanga cadê o read aqui read certo então isso é um teste de aspas tá certo já podia botar um declare menos p frase repara ele 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 e já tem um detalhe interessante entre aspas duplas você consegue escapar aspas duplas dentro de aspas simples você não consegue escapar aspas simples aspas duplas já não tem significado especial mesmo mas aspas simples você não consegue escapar porque a barra invertida também não tem significado especial aí vocês vão falar não você mentiu pra mim que ele falou que tem duas exceções o cifrão e o acento grave não não é mentira é que a barra invertida também é uma exceção mas condicionalmente porque se ela vier ao lado de um caractere que tenha significado especial aí ela vai ter se não ela é literal tanto que não é nem exibido e quando a gente faz aqui o eco da frase repara que a gente tem exatamente o que foi digitado pelo utilizador a gente pode confiar no que é digitado ali sem injeção de código né pelo menos não de variáveis de substituições de comando nome de expansões faz mais um teste escapa aspas então vamos lá cadê o read teste frase tá digita aí ah vai ficar difícil dos caracteres de escape pra você ah conseguiu ah você não fechou também mas tudo bem não é só pra ver o que ele vai fazer com a declare menos p é só que agora fazendo eco olha só cadê o eco frase opa uma barra invertida né ali ela sempre foi simplesmente é ignorada no final peraí 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 é o eco Então, show de bola Agora, talvez isso daqui Deixa eu limpar Talvez isso daqui Vamos ver se a gente consegue quebrar o RID Declare, cadê o declare? Olha, escapou o escape ali, está vendo? Para poder fazer o que? Ah, então show de bola Show de bola E esse negócio de colocar mais de uma barra invertida ali Para que apareça a barra É totalmente normal Agora, se você pensar bem Isso não quebraria Porque o objetivo da barra invertida É justamente não deixar Que as coisas sejam executadas Não, mas é porque quando eu vi Como ele colocou a aspas Como resultado Eu queria colocar a aspas E o valor de uma variável Para ver se aí ele expandiria Entendeu? Não Por isso que eu coloquei o var Mas você vê que dá para confiar O que não dá para confiar é o seguinte Eu posso digitar aqui um comando E lá dentro do meu código tem o eval Aí sim é problema Porque o eval vai avaliar a string Vai executar a string É, e por isso que eval é... Exatamente Bom, vamos voltar ali para o... Viar e qual é o nome do arquivo Você criou o arquivo com que nome? Enquete eu acho Já está em inserção Continua brincando aí Deixa eu só fazer uma coisa Deixa eu fazer só uma coisa aqui antes Sete nu Ou sei não, é sete Agora fica mais fácil da gente ver Agora sim, está em inserção E aí, vamos partir... Ixi Você estava digitando isso aí em algum lugar? Eu estava aqui no pad O que isso aí faz? Data igual? Ou seria um eco não para a gente ver? Então, porque como essas informações também vão ser inclusas no arquivo Aí eu pensei em colocá-las em uma variável Para ser impressa na tela antes desse read aqui de confirmação E se for confirmado Essa mesma variável seria enviada para um arquivo É, pessoalmente, cara Eu prefiro... Eu prefiro colocar uma variável por vez Já que eu estou criando essas variáveis, né? Então eu não preciso criar uma variável para conter as variáveis que eu criei E ainda tem outra coisa Já definiram como é que vai ser o formato do dado no arquivo? Do registro? Porque isso aí é um registro no arquivo, né? Qual vai ser o formato? O que vai separar cada campo? Vai ser um campo por linha? Vai ser pela quantidade de campos que a gente vai determinar onde termina o registro? Que tem que pensar nisso tudo, né? Eu não colocaria o nome... A data no nome do arquivo Eu preferiria colocar o número da enquete Para facilitar posteriormente... O problema de colocar número, o Cretchen, é que você teria que ter em algum momento, em algum local, um controle de que número que parou E daí gerar um outro Eu sabia, no diretório aqui, está vazio, vamos começar com um? Beleza, é a partir daí ver qual é o maior número do diretório para depois gerar um segundo número E data é uma coisa que não tem erro Número da enquete Conflito de estilos Oi? Não, não é conflito de estilos Implementa, é isso que eu quero dizer Implementa Como implementar isso? É para ser número? Não tenho nada contra Qual o limite dos números? Como que você geraria esses números e manteria o controle de qual o próximo número? Entendeu? E se é para isso, eu acho que é válido Eu acho que é só pegar e implementar Como? Como que a gente implementa? Se for para utilizar o número, o número pode ser incluso no nome do arquivo Não precisa ir para o conteúdo do arquivo É E aí, no momento de salvar aqui, ele vai pegar o último número que tem no diretório e vai acrescentar um Tá legal, cria uma função para fazer isso Aí é contigo, Cretchen, que teve a ideia Não, é com vocês quatro aí Olha o Vitor Não, é com vocês quatro Bola um algoritmo e uma rotina A minha participação aqui é de aluno new, não é de professor Professora no curso de new Aqui é... É, a minha também A minha é só de orientador Aqui eu só estou... Eu não colocaria... Como é que é o Cretchen? Eu estou fazendo mentoria É, mentoria Para que a gente possa aprender as boas práticas, não é? Evidente Então, eu não colocaria em cada linha essa história de título, de inscrição, tipo Também acho que não Porque a gente está repetindo informação em um arquivo de dados E é inútil, inclusive, essa informação, não é? É, se ele vai ser lido por um programa, é, não é? Inclusive, o Vitor, olha só Aqui no data igual Se isso aí é para ser impresso no arquivo Você já está formatando essa saída Dá um eco logo para o arquivo Com o redirecionamento, se for o caso Dessa forma de escrita Não, mas é porque ele está primeiro montando na tela Para a pessoa confirmar, né? Mas já está na tela Porque a gente não está limpando a tela entre uma pergunta e outra Ah, é verdade É que nem o... Olha o exemplo que eu dei O aduser, o aduser você confere no formulário que você acabou de preencher No próprio formulário Não, 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 não Sim, senhor Sim, sim? É, sim, 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 sim Ele não limpa a tela, cara Faz um aduser aí Aqui mesmo Sai do arquivo Salva e sai do arquivo E dá um aduser aí, creteu Mas não é root aí, né? Ah, eu acho que não tem nem sudo aqui Nessa conta Não, de boa Nem é para ter Senão a gente já dá um... Não, você tem razão Viu aí, né? Então está confirmado E aí, fica um para cada linha? Porque eu não estou entendendo o que você está fazendo assim Porque, veja só a duplicidade, Vitor Não sei se você está conseguindo visualizar Não, eu vou apagar esse data ali em cima A ideia do data é porque eu não me lembrei que as informações já estavam na tela Certo Então eu criei o data para não ter que repetir os dados duas vezes, entendeu? É Nesse caso... É inútil, pode ser retirado Nesse caso, cara, eu faria um eco só Não faria nem printf Porque se você quer colocar uma informação em cada linha É Por causa do options ali Eu já entendi por que você está querendo fazer, né? Então faz o seguinte, faz diferente Seguindo a sua ideia Seguindo a sua ideia Tira título, descrição e tal do data Tá? Eu não estou gostando de você ter que fazer um arquivo Eu acho que não precisa do data mais, não Não, não precisa, né? São Título, descrição, ptype Só essas informações mesmo Tira ou não para a gente conferir quais são? É por isso que ele não tinha tirado, né? Sim Para a gente conferir aqui no código Porque é o seguinte O printf aí é bem legal A ideia de usar o printf Acabei gostando dela Pelo seguinte Eu posso ficar Eu escreveria esse printf De uma forma visual, entendeu? Como? Dando os enters aí nos lugares Para ficar já com a carne Que ele vai ficar no arquivo, entendeu? É, eu já não faria isso Por causa do options ali Que é um vetor Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Coloca o especificador de formato desse printf Ele vai mostrar uma linha Ah, tá, tá, perdão Ele vai mostrar tudo numa linha Ah, tudo numa linha? É, tira esse barra N aí E tira a vírgula também Deixa só com espaço Não vai ficar aqui na frente, não? Tá, especificador de formato, vai lá Não vai ser assim? Barra N Não, 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 não Cifrão S, barra N E não precisa ser aspas duplas também Mas não tem espaço? Aqui não precisa ser barra dupla, não? Não, não precisa É uma string que vai definir o formato, entendeu? Fecha aspas simples Dá um espaço Agora coloca todo mundo aí Separadinho por espaço Não, não, não Tira isso Pode colocar as variáveis separadas por espaço É, não esquece de colocar entre aspas título Que pode ir descrição também Que são É, que tem várias É, que tem várias palavras, né Pra virar uma palavra só Isso Não importa O pessoal tem medo de linha longa Linha longa é maravilhoso, cara Precisa ter essa separação? Precisa Fechar as aspas? Precisa O que não precisa Vai ter o separador É, claro É, o que não precisa É ter as chaves, né A chave que não precisa O que tá aqui É só um número, né Não, nenhum deles Precisa de chaves Porque não tem Outra string aí Esse options Ele vai ser impresso Dessa forma? Vai, vai Por enquanto vai, né Por enquanto a gente vai pensar nisso direitinho Só que o options sim Precisa ser entre chaves, né Os outros não precisam das chaves Lembrando Qual é o uso das chaves? Como é que funciona as chaves? Quem que pode explicar pra mim aí Como é que é essa história das chaves Na expansão da variável? Alguém lembra? Que essas coisas tem que estar na ponta da língua, hein, gente Na cabeça, na hora de escrever uma linha como essa Vamos lá Vitor, que escolheu escrever entre as chaves aí tudo Por que que você escreve? Não, mas a chave eu tava colocando aqui Porque tava dentro do texto E ele ia ficar colado com barra N Barra N O barra não é nome de arquivo Não tem nome de variável com barra Então também não seria problema Então, o ptype eu também colocaria entre astas Porque é o seguinte Nesse momento do código Não precisa Porque a gente tá pensando em dois Mas vamos supor que lá na frente eu resolva mudar E aí o tipo vai ser Multi Eu mudo o jeito de Eu prefiro Você diz o que? Por extenso? Múltiplas opções, por exemplo O que eu quero dizer É que assim A não colocação de aspas aí Ela é muito específica do que nós decidimos nesse momento Sim Né? E o que eu quero dizer é o meu estilo, né? Eu deixo uniforme E aí numa outra Se eu mudar lá pra frente Eu não vou causar um bug aqui Não sei Em tese tá certo sim O que você tá pensando E é bom ter esse tipo de previsão O problema é que você toma as decisões por script Então veja bem Dificilmente você vai mudar o tipo aqui dessa enquete Que é o que a gente tá fazendo Pra enquete espaço com espaço múltiplas espaço opções Nesse caso em particular Só quis fazer essa observação Sim Mas é importante Se fosse uma string com espaços Né? Seria problema sim Seria o fato da mudança seria um problema Mas nesse caso Dificilmente será isso Mas não tem problema colocar entre aspas também não O estilo que você tá usando aí É colocar estritamente o que é necessário Isso Além do que Outra característica importante de estilo Que tem a ver com isso É saber o porquê você está colocando cada símbolo Que é o objetivo dessa nossa conversa também Que aqui a gente tem que saber o que tá usando Porque o fato é o seguinte Ninguém me respondeu até agora Porque eu perguntei Por que que colocou entre chaves Ele tirou mas não perguntou Não explicou, né? É isso que eu tô vendo E olha o silêncio, né? Continua O meu vídeo respondendo E o Altair sabe O Altair sabe O Faustino sabe O Vitor eu não sei, né? Mas com o Faustino e o Altair Eu sei que já fizeram várias aulas aí Eu já expliquei isso milhões de vezes também É assim, eu tô vendo Tô vendo a explicação Mas não lembro com as mesmas palavras Não precisa ser com as mesmas palavras Por que que a gente usa as chaves na expansão do nome de uma variável Chave Agora lá vou eu, né? Aí vai ter que ser com as mesmas palavras Porque sou eu que explico isso 10 mil vezes As chaves fazem parte da sintaxe padrão Para você expandir valores em variáveis O problema é que elas só são obrigatórias Quando você tá trabalhando com vetores Ou então Quando você está modificando a expansão De alguma forma Se você não vai modificar a expansão E a sua variável é escalar Ou seja, aquela variável normal Que a gente atribui a um valor apenas Aí o que acontece Que você pode O uso das chaves é opcional Mas é só por isso Muita gente vai falar Que é pra proteger a variável Também não tem papo de proteger Tem alguém aí Acho que é falso Pra concatenar Pra concatenar Eu uso quando eu vou Fazer uma concatenação Que tenha Isso Mas aí não é pra proteger A variável continua sendo expandida Da mesma forma O problema é que Se você juntar com outra palavra Outro carácter Desculpa O que é isso falar Eu não entendo o que é isso É porque não faz sentido mesmo É por isso Que o pessoal explica Isso não faz o menor sentido E você não entende Como se expande uma variável Agora O Faustino Está dando muito eco pra mim Faustino Ah, não é por isso que eu estava Valeu Eu acho Então só pra concluir Só pra concluir aqui a ideia Então Outra situação Que você Utiliza Aí não obrigatoriamente A chave Porque seria burrice Não usar É Você está escrevendo Você vai expandir Aquela variável No meio de uma outra palavra Ou junto De um carácter Logo depois do nome Do cifrão Até o final do nome Vai ser um outro nome De variável Então é óbvio Que naquele momento Você precisa Delimitar O nome Em relação O restante da string Então é só isso E o pessoal chama isso De proteger Mas aí Fica essa palavra Proteger na cabeça E todo mundo usa Sabe Sem pensar mais Sem entender O que eu ia dizer É que proteger É um equivalente Best Da palavra Reconhecer Reconhecer Exatamente É bem isso mesmo O Linux não reconheceu É bem isso mesmo Ah, beleza Tá legal Já tá bom de testar Já posso testar Pode ser com um date Por enquanto Porque vocês ainda não bolaram Uma rotina Pra gerar um número Tá Vamos salvar isso aí Tornar executável Quero ver onde vai dar erro Eu acho até que Eu não sei se eu instalei O shell check Nessa máquina Se quiser depois Instalar Título Bota aí Banana Vamos lá Bebidas Vamos escrevendo Enquete 1 Muito bem Tão original Quanto banana Entra Descrição Uma enquete De teste Ah, eu que vou Qualquer um Alguém se habilite Tipo Ó Temos um problema Tá A quebra de linha Pelo fato de a gente ter colocado Um caractere Tá Mas tudo bem A gente resolve isso depois Opção 0 Por que que ficou Em opção 0 Ah, porque a gente começou Com o 0 Tá certo Opção 0 Talvez seja legal Colocar mais um Ali Alternativa 1 Enquete 0 Comando não encontrado Vamos ver lá Ó Mas já mudou Pra opção 1 Deve ter um eco Em algum lugar Sobrando Deve ter uma expansão Acontecendo em algum lugar Não Pode dar Entra Que não dá na mesma LS É LS Vamos ver o Enquete O número Ali Como é que ficou Cat 2 Tab Bom O arquivo foi gerado Corretamente O que está com problemas É o nosso formulário Vamos ver Por que que está dando Na linha 31 Está dando aquele problema Entra aí no Vi Aliás Um comentário Eu vi você na aula Tirando o ponto Barra Na hora que você executa Você põe o E aí você tira o ponto Barra É Toque isso Porque vai de boa Aí com o ponto Barra Ah sim É só porque Eu Eu tenho Toque mesmo 31 31 Ah Tira esse cifrão Tira esse cifrão Daí Esse é o erro O cifrão Expande Né O cifrão Expande A expressão Aritmética A expressão É só Executada Não precisa ser Expandida Diga O que que falou Faustino Não Eu só ia fazer Um comentário Que Ali no modo Comando Vai 31 Mas se digitar 31 GG Ele vai rapidão Também Não precisa ir Para o modo Comando Ah Tá Só uma dica Só Ó É Tá quase bom Vamos só resolver Uns detalhezinhos Aí Vamos Por partes É Desce Desce pra gente Aí Quem estiver controlando Vai rolando Aí Que tem Os detalhes Que eu quero Comentar É Aquela quebra De linha Tá A quebra de linha A gente Pode resolver Com eco Isso aí De menos Primeira coisa É o contador Count igual a 1 Vamos começar Contado 1 Deixa o 0 Tranquilo Aí Que a gente Não precisa Começar Um vetor Sacanagem Eu sou contra Eu me recuso A A A Colocar 1 Ó Já colocaram Tá É Fui eu Deixa eu ver Um negócio Aqui Se dá pra gente Resolver Isso Sem Ó Toda vez Que a gente Limita A quantidade De dados No read Ele vai Ele vai Aceitar A entrada Sem o enter E sem o enter A gente não vai ter A quebra de linha O que eu sugiro É fazer o que eu comentei No começo A gente deixa Sem o N1 Aí Nessas Todas as opções Que tem N1 É Pra que a gente Inclusive veja O resultado Direitinho E ele E seja obrigado A dar enter O que aconteceria É Que a gente Precisaria fazer Um tratamento Da opção Tá E só reconhecer Né Aí de fato Reconhecer Como válido O primeiro Caracter O que Que vocês acham Uma sugestão Alguém tem outra Forma de trabalhar Vocês aceitam Muito fácil As minhas sugestões Não discutem É só o Cretil Discute São as boas Então testar Como o primeiro Caracter Da string Também Que entrar Pegar Aquele primeiro Ou então Não Aí já se torna Obrigatório Você vai ter que Testar Você vai ter que Pegar O primeiro Caracter Até Mas ele já Tá testando Aqui O p-type Tem que ser Zero Ou tem que ser Um Qualquer outra Coisa Não vai sair Do loop Tá Então você Quer dizer Por exemplo Se o cara Digitar Zero Um É Para considerar Ambíguo E um Erro Eu acho Legal Tem que ser Zero Do loop Sim Sim Tem que ser Igual a Zero Ou a Um É Mas tem que Dar uma Mensagem De erro De alguma Forma Para a Pessoa Saber Que É Por isso Que eu Estou Repetindo Então Antes Do break Entra A Mensagem Não Ou Está Testando Se é Verdadeiro Então Ah tá Entendi Eco E ele Isso aí mesmo Está certinho Só coloca Entre aspas Simples Para manter O manual De estilo Da folha Então Informe Não Aí já Falar Apenas Zero Ou Digite Apenas Zero Ou Ou Alguma Coisa Isso Vai Sair Tem que Tem que Tem um Enter Também Aí Não Tem É E A gente Pode Implementar O vazio Também No teste Se o teste For vazio A gente Já coloca Ptype Igual Tal coisa E break Também Uma das Formas Seria Antes Para evitar Ficar Fazendo If Qualquer Coisa Não 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 Precisa Você pode Colocar Um Ou A mais Ali Ou Não É um Operador É um Eu tinha Pensado De colocar Aqui Ptype Igual A vazio Então Ptype Recebe Zero E break Entendeu Estou Pensando Aqui É Eu estou Pensando Aqui Pode Falando Enquanto Eu Penso Gente Eu Não sou Único A ter Ideias Vamos Lá Eu Eu O meu Estilo De fazer Programa Nunca Cuida De erro Nessa Hora É Que Não É Cuidar De Erro É Uma Condição De Continuidade Não Então Consistência Vai Vamos Falar Você está Verificando A consistência Dos dados Não Ou seja Se o Digitado Foi um Dado Válido Sim Então Eu Quando Eu Desenvolvia Não era Nesse Momento Ou seja No início Da criação Do código Que eu Faça Esses Testes De De Consistência Eu Por exemplo Teria Colocado Só O I De Menos P E Pronto Entendeu E é o que me vira em saber que é só 0 ou 1 Entendeu Nesse Estágio Do desenvolvimento O problema é que se neste ponto você cometer um erro Só depois de você digitar todas as opções da enquete é que você vai poder fazer alguma correção Desistir dessas informações e fazer uma correção digitando Não Veja Eu estou questionando não o algoritmo O que eu estou falando é o meu jeito de desenvolver No meu jeito de desenvolver eu começo com o código apenas para ele ser funcional Sem fazer qualquer checagem de consistência de dados Eu que estou usando o programa tenho que conhecer a estrutura Sem que o programa me ajude a deixar a estrutura adequada Entendeu Mas não é que está certo ou errado como sempre Porque eu gosto de ver as coisas funcionando logo Depois eu faço essas checagens Eu acho que o jeito que está aí atendeu Não Está errado esse código aí Está errado Está errado Tira essa linha aí Porque eu vou te explicar porque está errada essa linha aqui Estou mexendo aqui Esse break vai acontecer de qualquer forma Então nunca vai chegar a um teste aqui Está certo Não Por que vai acontecer de qualquer forma Ele não só vai acontecer dependendo desse teste aí Está legal Aí aqui deu falso Não executou esse comando Está certo Aí o outro comando Saiu com erro aqui Entendeu Está certo Está certo conceitualmente Vamos dizer assim Você está fazendo várias conexões Está certo Vai acontecer O problema é que não Não há Não é Tem uma forma Mais interessante Para a gente trabalhar isso Tá Eu não gosto de testar mesmo agora Mais uma vez Tirar O que que mudaram aqui Enquanto eu digitava Ah, não está mais no insert Então é o seguinte Tá, vou comentar isso daqui Deixa isso aqui, ó Do jeito que está Da mesma forma que você testou Isso é igual a zero Igual a um E Ou Tá Só só fazer Aqui, ó O ptype foi digitado Eu vou esquecer esse teste aqui Que também está me incomodando um pouco Eu vou fazer só isso assim Eu vou fazer só isso assim, ó Ptype O próprio ptype, né Igual Deixa eu ver se Se eu vou Escrevendo as vezes Eu raciocino melhor Agora olha só Espera um instantinho Só deixa eu fazer aqui Ptype Se ele for nulo ou vazio Tá Se ele for nulo ou vazio Ele é É o que? Zero ou um que vocês preferem? É, qualquer um Zero Zero Tá Aqui Veja bem Eu sei que vai Que aqui está acontecendo Um outro teste Tá Aqui está acontecendo Outro teste Só deixa eu raciocinar Rapidamente aqui Que não vai ser tão rápido Pra eu Me achar Porque aqui A gente já tem Uma forma De pegar O O valor de ptype Se o camarada Der enter Apenas Vazio O que a gente Pode fazer Agora É em relação É esse teste Diga Pode falar Esse seu Esse valor de fogo Que você colocou Aí Menos zero Ele não pode ficar lá No read Não? Não Não pode Porque ali É Ele vai receber O O Que o read Ler Entendeu? Não é Não é uma atribuição Por desse tipo Aqui que a gente Está fazendo Entendi Tá Em todo caso Nessa linha Que você comentou Se tirar O Esse último E E break Aí Também Dá certo Porque Se ele for em branco Vai receber zero Aí no próximo teste Ele vai Dar o break Então esse break Está desnecessário Isso aí Boa Boa Assim ficou bem legal Também Assim ficou Mas na verdade Desse jeito aqui Também está Se você pensar bem O que eu estou fazendo Exatamente o que você fez Aqui Até o zero Só que eu não estou fazendo Oi É Não está certo Realmente É a mesma coisa Que você está fazendo Que aqui é Se ptype For vazio Ou nulo Ele vira zero Isso é isso que a gente quer Então deixou Ainda não está Esse aqui Que eu não estou gostando Muito ainda O menos i do read Oi 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 O menos i do read Ele não atribui um valor padrão também Ah Bem lembrado Menos i Zero Bem lembrado Foi lembrado Não foi nem do mamão Então É Mas é verdade A gente tem como definir Um valor padrão Para o ptype Para o read Pelo read Deixa eu salvar aqui Vou mostrar para todo mundo O que você viu Né Help Read Olha aqui A opção Menos i Texto Usa texto Como texto Inicial Então A gente pode testar Isso Aqui na prática Se funciona mesmo Não é uma coisa Que se use sempre Mas vamos lá Menos i Igual a teste Menos p Digite algo I algo Digite algo Entra Eco Algo Desculpe Erro da Visão Espanhola Olha lá Não passou Não passou É que esse texto inicial É mais ou menos assim Assim ó Deixa eu Só corrigir ali A minha linha Do read Né Botar aqui Assim E I Ah desculpe Ah desculpe Menos i Test É que esse texto inicial Para aparecer Ele tem uma outra condição Não é só o i É isso que é o detalhe sobre ele Ele é aqui ó Usa texto como texto inicial Para read line A opção read line É uma que Cadê a opção read line É É Ao menos z Usa read line Para obter a linha Entendeu Então tem que estar em read line Para a gente ter Essa linha E essa linha se torna editável Então Só voltando aqui No ctrl L Ah primeiro tem que sair com Q Tá lá Read Menos i Menos e i Eu não sei se eu tinha testado Dessa forma Menos p Digite algo Algo Ah lá Teste vem Tá Agora Dando enter E fazendo um eco De algo Teste Então tem essa condição a mais Porque o i Realmente ele atribui O valor padrão Mas é Para o uso do recurso Do read line Só para executar de novo O read line É o que você faz Para editar E por isso que eu Estava na dúvida Mas tem um mnemônico Para isso Você lembra do e De editar Que é o que permite Que você edite a linha Que você está Está trabalhando Então veja bem Aqui eu consigo Dar backspace Por exemplo Deixa eu colocar aqui Teste Banana Aí eu Está vendo O control setinha Aqui funciona A setinha Para a esquerda Direita funciona Para cima E para baixo Eu tenho até Está vendo Olha Então eu estou usando O read line Do shell E a partir daí Eu dou enter Não é muito Não é muito Utilizado isso Para esse tipo De entrada Tanto que você vê Que na maioria Na maioria dos Deixa eu tirar É interessante Acabou sendo uma solução E também Levou a gente A falar do read line Mais uma vez Porque faz muito tempo Que a gente usou O read line Aqui Nos nossos vídeos Quando nós fizemos Aquela programinha Da quick note Que usava o fuzzy finder Vitor Para fazer anotações rápidas No terminal Você chama Faz uma quick note Você pode editar Uma linha Enfim Mas tem que usar O read line Para isso Ok Então Dá certo A gente ganha A possibilidade De editar a linha Tá certo Mas pode editar um 0 ou 1 Uma possibilidade De editar a linha Não Mas é para usar O read line Para poder pegar Um valor padrão Já vale a pena Então aqui A gente já vê O legal do vim É isso Já vê na linha O que a gente parou Aqui Então é EI 0 Mas não vem No modo É Não vem no modo Só se eu colocasse Lá a linha Do comando E aí A gente não precisa Mais disso Aí eu gostei Agora Não precisa Oi Precisa Porque a pessoa Pode apagar O 0 ou 1 Verdade Ela pode apagar Mas eu não sei Se eu estou afim De dar esse nível De 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 pegar na mão Da pessoa É se for vazio Ele não atribui 0 Não Não é se for vazio O 0 já vai estar Escrito ali Na linha Do comando Aí se a pessoa Apagar e teclar Enter Então Mas na linha Da atribuição Ptype Igual Ptype O que a gente Está discutindo É se a gente Tira ou não Isso daqui Por caso Da pessoa Teclar 0 Apagar o 0 E teclar Enter Se assusta Com 0 E acha que está Errado e apaga É Apaga pensando Em colocar 1 Mas aí Dá enter Antes de digitar 1 É um erro Mas aí É que está Eu não vejo Uma necessidade De ser tão Minucioso Com esse tipo De erro Esse aviso Esse aviso De digitar Apenas 0 Ou 1 A meu ver É inútil Entendeu Porque é assim Se a gente vai Estabelecer um valor Padrão Então qualquer valor Inválido Atribui o valor Padrão Aí não tem muito Verboso Entendeu Esse é o Esse é o meu Meu jeito De pensar É Eu acho Que Não Está verboso Porque tem coisa Demais Eu acho Aqui Está verboso Vamos escolher Vamos colocar O valor padrão No próprio Read Ou vamos Colocar apenas O ptype Porque é o seguinte Já está escrito Zero O cara tem ali Zero igual a Single Igual a Múltiplo Múltiplo O cara Viu o zero Apagou o zero Na minha opinião Ele merece Ter que fazer De novo Porque está escrito E ele digitou Errado Entendeu E ainda Digite apenas Zero ou um O zero já está É que na hora De preenchimento De muitos Formulários Na verdade Na verdade Quando a gente Eu fiz alguns Pills Para 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 Assim Era Num servidor Sabe aquelas Coisas de hospital A gente Veio até O hospital Em coisa de plano Que o cara Tem lá uma Máquina Com Windows E no Windows Ele abre um terminal Para acessar Um mainframe Vocês já viram isso Isso é muito comum Em hospital E coisas desse tipo E aí o cara Preenche muitos dados Então o uso Da tecla Enter A tecla Tab Sem ter que ficar Digitando números Tudo Sempre como opção Padrão Fica rápido A besta Da pessoa Digitar muitos dados Sim Então a minha vida Ia fazer Sempre ter um Esse tipo de coisa Ter um padrão Para eu poder Só digitar o Enter Assim ó Se fosse Entre várias vezes É Se for Por questão De testar A gente teria Que fazer a mesma Coisa com título Descrição E aí já teria Que criar uma função Para capturar Um dado De um formulário Se fosse Para o meu uso Sabe o que Eu faria Isso daqui ó Eu vou mudar Esse script aqui Porque sinceramente Tem coisa demais Sim Eu tenho toda Razão nesse ponto Tem coisa demais E teste demais Então Eu já tirei Aqui do editor É verdade Quando a gente Conversou E eu pensei Naquela estrutura Nem teria Esse script Eu editaria O arquivo Na mão É ótimo Mas No meu pensamento Original Eu editaria O arquivo Eu acho até Que assim É mais legal É Mas ó Isso é o que precisa Tá perdendo muito tempo E já tá dando Quase duas horas Aqui de conversa Eu vou ter que parar A gravação E a gente Não testou Aqui já tá Show de bola Tá suficiente Aqui tudo bem Porque a gente Tem que fazer um loop Pelas opções E só terminar Quando der enter Entendeu Dados corretos Aqui tá de boa Confirme Aqui é pra Por que break Se a gente não tá Numa Se a gente não tá Numa No loop Por que que o Confirme Tem um Break Aqui Eu não lembro De ter colocado Essa linha Aqui Se fosse pra alguma Coisa É O que Este Espera aí Santinho Ah pra sair Do Programa E aqui ó A gente não fez Uma rotina Pra voltar Pra lá Né Isso tudo Teria que estar Dentro de um loop Pra poder voltar Ou não né Se caso Eu não confirme Eu quero editar De novo É Exatamente Editar Aí sim Entraria o IE Né Pra pegar os valores Já armazenados Aí seria Legal isso Mas Aqui vai ser Igualzinho Ao do Aduser Quando você diz não Você sai De qualquer forma Então Tá certo Não Ele volta A perguntar Sério Dá uma confirmada Aí ó É Eu fiz aqui Aquela hora Ele voltou Quando você Dá não Ele não desiste Da adição Do usuário Ah Ele volta Pro começo Mas aqui A gente vai desistir Ele deu não Desiste Eu só Eu só tinha Na cabeça Eu achava Que ele Desistia O bom de escrever O programa É que quem decide É quem escreve É então Então ó E outra coisa E se o cara Digitar N Maiúsculo Né Esse é o tipo De verificação Que a gente Pode evitar Né Sem fazer verificação Na verdade Eu estou padronizando A forma Como é expandida A variável Pra que Tudo minúsculas E comparando Com um N Minúsculo Né Certo E aqui Ainda Mantém a ideia De realmente É um carácter É E só vai dar Não E é essa Que a minha É minha dúvida Se o padrão Aqui deveria ser Um não Porque você vai ter Uma escrita De um arquivo Né Isso pode ser Um problema Então você teria Que confirmar Com sim Qualquer coisa Diferente de S Né Que seria Né Então o que a gente Pode fazer É colocar S minúsculo Padrão É N Né E aí Tudo bem E ficaria O padrão Não E aí Sim Só o sim Né Assim Igual Assim E aí Escreve o arquivo Print F Tá Somente sim Aliás A gente pode Fazer aquela Camaradagem Né Porque aqui Pode ser Com o Yes Também Né Ah Isso que eu queria Lembra que Uma das diferenças Que tem nos colchetes Duplos Aqui Que faz a avaliação De expressão Assertiva Quando você usa Dois iguais Você pode utilizar Aqui os padrões De formação De nome de arquivo Né E aqui É uma lista De caracteres Válidos Tá Isso aqui Tudo está Numa linha só Se você quiser Você pode fazer Assim também Né Também funciona De boa Vamos testar Isso aí Para encerrar Alguma Alguma coisa Que vocês estão vendo De erro Que a gente Precise mexer Eu estou vendo Mas vai dar erro Vai dar erro Né Estou torcendo Para dar erro Porque quando dá erro E ultrapassa As duas horas Aí vai Anda mais Já que vai ter que subir O vídeo E pode ir mais além Não Estou mal acostumado Estou mal acostumado Enquete Gera SH Título Teste Agora é o teste 2 Né Teste 2 Descrição Tem um erro Tem um erro Já que eu vi Ah não Não tem erro Não Tá certo Apenas Outro Teste É Zero Vou dar enter Aqui Não Não Aqui eu tirei Aquele negócio Lá de padronizar Você escreve Zero ou um Cara Você decide Entendeu Aqui sim Opção um Vazio Seria kit Então é Alternativa Ah isso Alternativa Um Alternativa Dois Alternativa Três Alternativa Quatro Eu vou colocar Mais uma Aqui Só para ficar Diferente Do Altair Que limitou Em quatro Alternativas Cinco Tá E está batendo Ali Está modificando Opção um Dois Três Quatro Cinco Automaticamente Agora Enter Dados estão Corretos Yes Deu um errinho Deu um errinho Vamos ver aqui Deixa eu dar um Ctrl L Para a gente Limpar isso L S Menos L Está lá O segundo Agora é 21 e 23 Né Então Cat Dois Tab Um Dois Três Ó Um Dois Três Ó Gravou direitinho Está certinho Tá Vamos lá Isso aí É Questão de vida E morte Sem isso É Sem Eu dei o Yes Ele gravou Print Print F Então Peraí É aqui É aqui É aqui Não Aqui tudo bem O negócio é aqui Pode ser no final Também Antes do exit E tal Mas quem está comendo O último enter É esse SN Aqui Tá Então Eco Só um eco Sei lá Tá bom É uma quebra de linha Isso daqui Não está escrevendo No terminal Ó Tá redirecionando Para o arquivo Então não tem Saída de terminal Muito bem Esque Enquete gera Título Mais um Contest Três Eu vou fazer Uma coisa Que vai dar erro Aqui agora Não vou me Mais um Botar um Dessa vez Vou deixar Não Vou dar quit Aqui não É Bã 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 Vou dar enter Dados estão corretos Agora eu vou apertar Qualquer coisa Tá Vou dar enter Posso apertar J K Se não for S Não pode salvar Certo Certo Muito bem Ó A saída já deu certo Ali de quebrar linha Porque a modificação Tanto faz Né Agora vamos fazer Um Cat Dois Um Ué Não tem Mais um Além de um Um Dois Três Claro que não tem Né Eu falei não Então LS menos L Só tem os dois Mesmo Show de bola Vocês conseguiram Vocês conseguiram Ah não Tem um erro aí Pera aí Deixa eu ver Pera aí O erro é É que ele quer que estenda mais duas horas Esse papo O erro é a duração Da nossa Do nosso papo Shell aqui Mas eu vou encerrar por aqui Gente Foi muito divertido Apesar do silêncio aí de vocês Vocês ficam pensando em silêncio Tem que pensar em voz alta Pra gente ouvir o que vocês estão pensando E enfim A gente tomar a decisão Mas é muito legal fazer assim Grupo Cretil Faustino Primeiro tem que tentar Entender Sim Sim Mas a ideia é essa Importante não é o que eu sei O que todos nós sabemos E aí cada um dá uma ideia A gente discute Certo Isso é muito bacana E eu espero Na sexta-feira que vem Ter mais Alguns avanços Nesse projeto Já dessa vez Pra mostrar pra vocês Mas tá valendo ainda o desafio Vamos continuar daqui O Vitor veio com uma coisa Que eu não tinha pensado Que era Uma ferramenta Pra eu gerar Essa Esses arquivos da enquete E que depois eu posso até Fazer daqui um upload Direto lá pro meu Servidor Sem precisar Conectar com nada Vai tudo na linha do comando Aqui Já aproveita o script Já faz isso Agora lá depois A gente vai ter que ler Esse arquivo E transformar isso Em um HTML Já pode trazer Pra próxima semana Tá valendo O desafio Não preciso esperar Eu colocar a descrição Lá no meu Meu Codberg Não Que já tá feito mesmo Pode falar É lá que você vai colocar Esse conteúdo Que foi gerado Essa enquete gera Onde? No Codberg Que você fala? É, não sei Onde é que você vai colocar Esse conteúdo Que foi gerado Aí pra gente Tá A intenção é pegar Esse arquivo Não necessariamente Esse script Tá Isso aqui foi uma Foi uma brincadeira Entre nós Tá faltando a data Na nota de copyright É muito importante Tá bom Mas A transformar isso Em HTML Mas vocês também Podem conversar Comigo ao longo Da semana Vem cá Mas como que seria A tag HTML Pro caso do tipo Ser zero Apenas uma Uma escolha Pra fazer um Radio button O Cretil também Manja dos Paranauês Do HTML Bastante Ele pode ajudar Né? É Foi enferrujadão Mas é uma oportunidade De tirar a ferrugem Né? E gente A gente vai se falando Por aí E segunda-feira Tem live E tem Quarta-feira Não Quinta-feira Tem um laboratório Lá do Cretil Laboratório não Tira dúvidas Terça-feira Tem laboratório Quinta-feira Tira dúvidas Então tem um monte De atividade Pra gente se falar Pra gente aprender junto Tá certo? Então é um grande abraço E até a próxima Falou Até mais Boa noite Boa noite